Nanai-nai-nê E tão brilhante como a luz do seu olhar Bem atraente, assim como você na praia Só que eu pra achar não preciso luneta Sinto no cheiro o rapo do seu cometa E o lado do cumbuco das dunas pros dois Coqueiros, Leblon, Posto 10 E soam os ecos do meu chamar Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Chega pra cá, menem Chega pra cá, menem Pelo o rapito que eu entro nos trilhos também Pelo o rapito que eu entro nos trilhos também Muito embora eu não seja foguista E nem maquinista de trem Quero lhe levar pra longe De voar pra um espaço Nanai-nai-nê Ó que bonito pintando no céu do Brasil Me conduzindo a olhar pro cruzeiro do sul Com uma cauda semelhante aos seus cabelos E tão brilhante como a luz do seu olhar Bem atraente, assim como você na praia Só que eu pra lhe achar não preciso lomita Sinto no cheiro o rapo do seu cometa E o lado do cumbuco das dunas pros dois Coqueiros, Leblon, Posto 10 Ressoam os erros do meu chamar Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Chega pra cá, menem Chega pra cá, menem Pelo o rapito que eu entro nos trilhos também Pelo o rapito que eu entro nos trilhos também Muito embora eu não seja foguista E nem maquinista de trem Quero lhe levar pra longe Porque não se voar pro espaço Alegria naSoia NaI, naI, naI NaI, naI, naI NaI, naI, naI NEME NEME, nenemE NEME NEMEI, NEME NEME, naI, naI NaI, naI, naI NEME, NAI, naI NaI, naI Amém.